Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. O país está sob uma influência de vento de sueste, por vezes de nordeste, fraco ou moderado, sobrando por vezes corrajadas principalmente ao longo das faixas costeiras centro e sul. As temperaturas máximas do estado hoje rondaram perto de 27,1 graus em Maputo, 26,6 em Xaxé, Tete restou uma máxima de 34,5 graus e tivemos 31,8 em Kilimane. Para amanhã, espera-se aguaceiros acompanhados por vezes trovoadas na zona norte do país, onde a cidade de Lixinga será menos quente, com uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16 graus, Tete terá uma máxima de 35 graus, com possibilidade de chuvas fracas locais e uma mínima de 22 graus Celsius. Para a zona sul do país, espera-se bom tempo, 28 graus de máximo para a cidade de Maputo, 27 para a Xaxé e Iamban, terá uma máxima de 29 graus e 30 graus para a Vila Municipal de Vilancur. Para algumas cidades africanas representadas, teremos 28 graus de máximo para a Joansburg, 29 para a cidade de Cabo Massim, com planel de fritos, chuvas fracas em Luanda, com uma máxima de 29 graus e uma mínima de 24 graus Celsius. Para algumas cidades fora da África representadas, teremos bom tempo em Lisboa, Paris e São Paulo, Nanguim, terá uma máxima de 21 graus Celsius e uma mínima de 12 graus. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Tchau. Tchau.